Bom gente, sejam bem-vindos aqui à minha can. Eu estou agora, nesse exato momento aqui, mostrando a parte frontal do meu notebook, então está aparecendo um pouquinho da tela dele, um pouquinho do teclado, o cabo do meu fone de ouvido, esse vídeo, caso você tenha chegado aqui de paraquedas em função do título ou enfim das tags, saiba que esse é um canal que se preocupa com a questão da acessibilidade digital, então por muitas vezes eu vou acabar utilizando aqui expressões do tipo você que é visual, você que não é visual, enfim, porque a grande maioria do público aqui do canal é formada por pessoas com deficiência visual, característica essa que este que você fala também possui. Esse vídeo vai tratar então da acessibilidade do Galaxy Wearable, esse aqui é o segundo né, o Galaxy Wearable 2, Galaxy Watch Wearable 2 né, Galaxy Watch Active 2, para que a gente possa usar a nomenclatura correta, eu vou tirar ele da caixinha, não é um unboxing tá gente, eu já abri ele, já estou usando ele há algumas semanas mais ou menos, a gente tem aqui nessa parte superior aqui da caixinha, o manual, a gente também tem aqui na parte interna da caixinha, esse acabamento que é um círculo, parece um estojinho de joia mesmo né, não é tão grande, mas não é pequenininho também, o cabo veio aqui, o relógio também, bem bacana, e ele fecha, geralmente como são, por exemplo, os telefones da Apple né, a caixa fecha dessa maneira né, uma parte da caixa por dentro da outra, o cabo dele, é semelhante, o cabo de carregamento dele, vem na ponta USB e na outra ponta uma base, que é redondinha, que enfim, isso aqui é magnético tá, deixa eu mostrar bem aqui, vamos torcer aqui para a câmera do smartphone gravar legal, focar bem, eu espero que sim, e isso aqui é magnético né, você vai colocar na parte de trás do relógio, está aqui, e ele vai carregar, com o carregador da 30 eu carrego esse relógio em uma hora tá, com carregadores convencionais, eu já levei quase duas horas para carregar ele, o tempo não supera isso, mas enfim, o foco não é esse do vídeo também, estou só falando um pouco por cima, porque o foco do vídeo é ele funcionando com leitor de telas, então assim, estou mostrando aqui o meu pulso, já com ele, e vou dar dois toques na tela, então vocês percebam que a gente tem aqui a voz feminina da Samsung, e não é a voz mais recente, porque esse modelo aqui, ele é ainda baseado no Tizen, então que é o sistema que até então a Samsung usava né, e a voz que a gente tem aqui, então é a voz que era utilizada até então, porque a gente já recebeu aqui nos Galaxy, nos smartphones da Samsung, essa nova voz que é a Marcia, é uma conhecida já aqui, é uma voz conhecida no nosso meio, para quem tem, para quem tem as caixinhas da Amazon, para quem tem a Fire TV Stick da Amazon, aquele leitor de telas que tem lá o Voice Viewer, também vai usar essa mesma voz, que é uma voz mais recente, que vocês podem ter acesso, digamos assim, quem tem esse tipo de, é a voz que a gente também tem na Samsung, e, mas o que não é o caso né, então quando eu tirei ele da caixa, e fui ativar o leitor de telas, eu não consegui ativar, então precisei abrir o Wearable, o Galaxy Wearable, então tenham sempre em mente que independente de usar a Samsung ou não, você vai precisar do Galaxy Wearable, para fazer essa instalação do pacote de voz, ele não vem com nenhuma voz instalada, então a gente faz essa instalação com o Galaxy Wearable, a partir daí é possível ativar o acidente de voz, e aí é possível utilizar ele com o acidente de voz, é lamentável que ele não venha com nenhum pacote instalado, isso faz com que a gente realmente precise de um olho amigo, no mínimo né, para tentar fazer essa instalação inicial né, depois disso, aí sim as coisas ficam mais tranquilas, ele vai ter um tutorial que ele vai nos ensinar a utilizar o próprio telefone, em conjunto com o acidente de voz, a gente tem dois botões, na parte superior o botão de voltar, e na parte inferior o botão que liga e desliga o dispositivo, que também funciona com o tecla Home, e se a gente tocar duas vezes, a gente vai utilizar ele com o acidente Bixby, vamos fazer um teste aqui, previsando o tempo para as próximas horas, limpo, com temperatura máxima de 7 graus e mínima de 5 graus, vocês devem estar reconhecendo a voz também né, deixa eu pedir para ela fazer um, sei lá, me dar um dado específico, o que se comemora no dia 12 de outubro, hoje em As, Bélgica, o sol se pôs às 18 horas e 51 minutos, não sei qual foi a informação que ele buscou aqui, mas enfim, vamos fazer uma outra, 45 vezes 12, bacana né, bom, ela tem algumas utilidades e tal, enfim, como relógio e tal, o que é interessante aqui na hora de manusear o leitor de telas, está me passando a hora aqui, é que esse modelo ele não tem a coroa, aquela giratória, mas ele tem uma coroa virtual, ele não tem a coroa, digamos, como hardware, mas ele tem como software, então vou dar dois toques na tela, e se a gente girar da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, isso, em direção à esquerda, a gente vai ter acesso aos widgets, e ele tem o widget, do voz assistente, é muito interessante, e aí você desliza a mão, o dedo, pelas opções, são quatro opções, vamos ouvir, a gente consegue, se eu deixar aqui no volume de acessibilidade, e soltar o dedo, e fazer o movimento de cima para baixo, e de baixo para cima, eu vou aumentar o volume de acessibilidade, olha que bacana, vamos deslizar agora para o outro, agora eu varri para a velocidade da fala, varri para a tela escura, isso aqui é legal, eu não preciso necessariamente tocar em tela escura, porque como eu varri, ele já moveu o cursor virtual, para a tela escura, e se eu fizer o gesto, por exemplo, de baixo para cima, ele bloqueou, deixa eu desbloquear aqui, se eu fizer o gesto de baixo para cima, ele ocultou a tela, e para me fazer essa tela voltar, eu faço o movimento de cima para baixo, ponto, ele fez, esse é o widget do voice assistente, é muito legal, vamos tirar a coroa mais um pouquinho, em direção à esquerda então, tem que achar o movimento, player de música, resumo de saúde, widget de água, eu posso também, deixa eu voltar, e aí a gente volta no botãozinho superior, eu posso também fazer o movimento com dois dedos da esquerda para a direita, então da esquerda para a direita, aliás, eu posso fazer o movimento para a direita, e aí eu vou abrir as notificações, e eu posso fazer o movimento na horizontal, para a esquerda, e aí eu vou para os widgets, se eu fizer o movimento com dois dedos de cima para baixo, eu vou chamar o painel de controles, que é ali onde a gente tem as notificações, então, chamei ele, painel rápido, e a gente vai fazendo aquele movimento de varredura mesmo, 60% de bateria, volume zero, botão, não perturbar, desativado, botão, relógio sempre ligado, desativado, reproduzir música, botão, legal, né, e essa é uma janela de três, então, se eu girar a coroa, ou arrastar os dois dedos na horizontal, independente da direção que eu mover, eu estou na primeira, então, se eu quiser, ir para a segunda janela, vamos fazer o movimento de novo, para chamar aqui o painel rápido, vamos deslizar para a esquerda, opa, está difícil acertar aqui, porque eu estou filmando, eu não consigo ficar reto, ó, página dois e três, vamos ver qual é a segunda que tem aqui, economia de energia, modo offline, independente, e quando ele fala que independente, é porque eu não estou conectado via Bluetooth no meu telefone, estou conectado ao meu Wi-Fi, né, então, é bem interessante, vamos ver a próxima, página três e três, uma outra paradinha, esse movimento que eu fiz, para alternar entre essas janelinhas, essas três janelas, ele também pode ser feito girando a coroa, então, vou girar a coroa, opa, desligou aqui, vou fazer de novo, chamei o painel rápido, vou fazer, ó, página dois e três, estou girando, em direção à esquerda, página três e três, página três e três, agora vou voltar para a esquerda, e ele vibra junto do pulso, página dois e três, página um de três, é muito bacana, vamos voltar lá, com o botãozinho, de home, e a gente também tem, aqui também a possibilidade, ó, cheguei aqui nas notificações, ó, então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, tem lá da infotec, lá, um grupo bem bacana, e aí eu tenho mais, mais notificações aqui, no whatsapp, se eu não quiser ver, continuar vendo as notificações do whatsapp, eu giro a coroa, todo o telegram, e eu consigo responder por aqui, com acessibilidade, um nível de acessibilidade muito bom também, e, não deu, vamos virar a coroa para as notificações lá, opa, aqui, ó, cheguei na última, na quatro de quatro, porque eu tenho, antes, eu tenho o telegram, eu tenho o whatsapp, e eu tenho o e-mail, e aqui eu posso apagar todas as notificações, ó, apagar tudo, tudo isso aqui é configurado, tá, e, e eu não notei, sei lá, uma perda energética, em função do leitor de telas, eu vou sobrepor a mão, colocar a mão em cima, e aí ele desliga, ele tem esse, provavelmente aqui deve ter um sensor de movimento, que percebe que eu coloquei a mão, né, a palma da mão por sobre a tela, e é esse movimento que faz com que a gente bloqueie a tela, né, eu não percebi, um consumo energético considerável em função de ter o leitor de telas ativo, eu só tô trabalhando com ele ativo, então, sei lá, o máximo, eu já fiz essa bateria dele, dura dois dias e meio, o que por si só já é bem interessante, porque o primeiro relógio que eu tive, é, acho que foi o primeiro smartwatch que apareceu, com, sei lá, com leitor de telas em português, foi aqui no TTS, um vídeo, o vídeo é terrível, vou deixar pra que vocês acompanhem aqui, mas o vídeo é terrível, tenho até vergonha, muito ruim, as condições não eram tão favoráveis, assim, pra editar, há alguns anos atrás, né, poucos anos atrás, mas enfim, esse, esse da Samsung, ele tem, um tempo de durabilidade, mais ou menos semelhante ao meu primeiro relógio, só que aqui, eu tenho tudo ativo, eu tenho GPS ativo, eu tenho Wi-Fi ativo, eu tenho Bluetooth ativo, eu tenho uma tela que é muito melhor, eu tenho leitor de tela funcionando nativamente, sei que eu precisasse fazer nenhuma gambiarra, então, até o presente momento, eu tô achando esse telefone, aliás, eu tô achando esse relógio muito legal, eu peguei ele numa promoção, ativou a tela aqui, vamos fazer o movimento pra ele desligar, colocar a mão em cima, e já falou, tela desligada, eu fiz um teste, tá gente, utilizando ele, numa das cargas que eu dei em 100%, com a opção de tela escura, porque assim, quando a gente coloca a tela escura nele, literalmente parece que a tela foi toda desligada, e realmente ela fica totalmente desligada, porque é uma tela AMOLED, então, nenhum pixel tá ativo, nessa opção de tela escura, porque tu não tem uma cortina de tela, então ela não fica, não tem uma imagem se sobrepondo ali, uma imagem cinza bem escura, o que ele tem é uma função que aparentemente desliga a tela, aparentemente, porque que eu digo aparentemente, porque eu não percebi eficiência energética, eu não percebi que houve uma economia de energia utilizando essa função, eu preciso usar mais, hoje tá fazendo uma semana que eu tô com esse aparelhinho, uma semana muito legal, tô curtindo muito, e enfim, se vocês tiverem possibilidade, é um dispositivo bonito também, né, então, enfim, né, e aqui, a gente tá tendo a segurança de que ele funciona legal, eu sei que existem outros relógios aí, baseados no, por exemplo, no Android Wear, né, mas eu nunca testei Android Wear, né, o smartphone que eu tive anteriormente, era um, aliás, o smartphone, não, o smartwatch que eu tive anteriormente, ele era baseado totalmente no Android, tinha um Android instalado nele, né, eu até pensei em comprar, sei lá, sei lá, um relógio da Xiaomi, enfim, dessas empresas ligadas à Xiaomi, mas eles ou são proprietários, ou são baseados no Android Wear, e o Android Wear eu nunca testei, né, enfim, né, aqui pelo menos eu sei que a gente tem acessibilidade aqui, porque é o que consta nos manuais, e agora a gente, tô podendo confirmar pra vocês aqui, com 100% de certeza que dá pra galera da Segura Total, por exemplo, utilizar ele, ele tem mais opções de acessibilidade, vou mostrar isso, no próximo vídeo, abordando o Wearable, e abordando também o Samsung Health, que é o aplicativo de saúde da Samsung, eu não vou entrar nesses pontos, porque o ponto aqui realmente é a questão da acessibilidade, mas a gente vai tratar um pouco mais, sobre como a gente pode trabalhar, o que não é acessível no Health, e também no Wearable, então fiquem atentos aqui no canal, esse foi um vídeo preliminar, dúvidas, por favor, fique à vontade, eu tomei nota de alguma coisa, se eu esqueci, por favor, me perdoem, esse aqui foi o, Smartwatch Galaxy, deixa eu ver o nome aqui, que eu sempre esqueço, estou ficando velho, então, é o Galaxy Active 2, Galaxy Active 2, então é isso, tá bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado pela paciência de sempre, um abração, tchau, tchau, tchau,